Preciso entrar nas mentes torturadas e acender a luz Para enxergar o que é o mal e o bem, a redenção e a cruz Porque o gênio perde os sentidos, o mal é a lei, a intenção e sagaz Quando é que o senso se afoga perdido? A hora do mar em que o homem já não é mais Saber por que o homem joga os jogos assim, tão perto do fogo assim O demônio é fazer cê-me e o irmão é carinho Minha final test Destiny beckoned And I've never reckoned Second best I won't look down I will not fall This is the moment The sweetest moment of ever Preciso entrar nas mentes torturadas e acender a luz Tudo é máscara só Todo homem é doido, ele é bom, ele é mal Somos todos assim, como você tem sal Não escapa ninguém O que é maiscara só O que é maiscara só Sim, tão perto do fogo assim O demônio é parceiro e o irmão é carinho Qual é o fim? Eu vou saber O que é maiscara só O que é maiscara só Seu calvário São dama, mas são cavaleiros Por fora sabemos pedir São santos demais Somos profissionais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL